Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café. E a ideia, eu gostei, gostei dessa ideia. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceria se nós descobríssemos habitantes em Marte? Se nós descobríssemos que tem vida em Marte, que eles estão lá, são seres inteligentes ou não, mas são pessoas existindo em Marte? Qual seria a reação de uma expedição, caso ela chegasse em Marte e descobrisse vida? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês que nós temos sondas em Marte, em órbitas polares, e o que acontece é que essas órbitas são interessantes, porque o planeta também está girando. E essas órbitas polares, elas vão de polo a polo, tá? Conforme o planeta vai girando, e diga-se de curiosidade que ele gira, ele tem um período de 24 horas, né, de giro em torno do seu eixo, ele tem o eixo inclinado, né, da mesma forma que a Terra, mais ou menos, então o que acontece é que essas sondas, elas percorrem o planeta, e a cada volta elas vão percorrendo locais diferentes, elas vão sondando, fotografando locais diferentes a cada volta que elas dão, por causa do giro do planeta em torno do seu eixo. Então, se houvesse, né, vida em Marte, pessoas vivendo em Marte, marcianos, vamos dizer assim, essas sondas já teriam fotografado coisas tipo dejetos, casca de banana, trilhos, qualquer coisa, qualquer artefato que fosse feito por eles. Então, pode haver vida em Marte? Não sei, então, pode ainda ser descoberto, quem sabe, né, a ciência ainda vai descobrir, o povo pergunta sempre sobre isso, mas as sondas estão lá justamente com essa função, de tentar descobrir coisas novas em Marte. O Curiosity, os outros rovers que já estão lá, vão tentando, quem sabe onde a gente descobre, mas por enquanto ainda não há evidência concreta de que existe a vida bacteriana. Mas voltando ao tema, voltando à pergunta, qual seria a reação de nós, seres humanos, ao chegarmos em Marte e descobrirmos que existe vida lá, né, já crescido inteligente e tal, essas coisas. O nosso passado nos ensina, o passado do nosso planeta, da nossa história, nos mostra que nós não fomos muito agradáveis com quem nós descobrimos, né? As colonizações estão aí, a história das colonizações nos contam coisas bem estranhas, bem ruins, em relação ao que nós fizemos no passado, perdão, com as pessoas que nós descobrimos, vamos dizer assim, com os nativos que nós descobrimos, que já estavam no local, vi de Descoberta das Américas e outras histórias de colonização por aí, né? Se levássemos os cientistas para Marte e os cientistas descobrissem os marcianos lá, os cientistas talvez quisessem estudá-los, quisessem conhecer, tentar fazer paz, tentar se entrosar, mas será que seria isso mesmo? Bom, pelo menos eu tenho a impressão que eles não escravizariam os marcianos. E o inverso, com relação aos marcianos descobrindo a nossa presença lá, o que eles fariam conosco? Qual foram a reação dos nativos quando os novos chegaram lá? Vocês conhecem a história da colonização americana? Como é que os americanos entraram para o Oeste? A conquista do Oeste americano? Tem várias versões, né? Alguém aqui já deve ter lido aquele livro Enterra em meu coração na curva do rio, que é a história da conquista do Oeste americano, contada por um índio. É, olha, não é uma leitura muito bonita de se ler, é uma história, inclusive, muito triste. Até hoje se fazem filmes, né? Existem filmes famosos com o John Wayne e vários filmes sobre a conquista do Oeste, é, mocinho contra bandido. Quantos de nós já, de alguma idade, que nós temos aqui, os sessentões, vamos dizer assim, de 40 anos para cima, nunca brincou de forte apache, ou de mocinho contra, é, matando índio, que índio era o bandido, não é? Então, o que nós estaríamos fazendo ali? E justamente aquilo que faríamos se encontrássemos vida em Marte. Será? Bom, esse assunto foi discutido por Neil deGrasse Tyson, sim, no StarTalk, e foi desse StarTalk que eu tirei essa ideia de fazer esse vídeo. Inclusive, eu twittei sobre isso ainda há pouco, né? Coloquei, esse seria um bom tema. Ó, a água tá fervendo aqui, eu vou fazer o café e vou continuar falando. Então, seria um bom tema, né, pra eu debater com vocês. Então, fica aí a pergunta, o que vocês acham que aconteceria? Se vocês, é, descobrissem que existe vida em Marte, o que aconteceria se nós destruiríamos os marcianos e tomaríamos conta do planeta? Ou se a tendência seria estudar os marcianos, ou tentar fazer paz com eles? Dar espelhos? Mostrar nossa tecnologia? Quem sabe a gente aprenderia com eles também? Isso é só especulação, gente. Como eu disse, se houver vida em Marte, as sondas descobrirão. Então, era esse o tema que eu queria trazer aqui. Já já vai sair o meu terceiro episódio de Defending the Earth, né, como eu prometi. Fechar aqui a... A púpula do café, tá aí. Gostei dessa história de fazer vídeo enquanto eu faço café, tá? Então, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!